Com a argamassa em um papel alumínio, nós vamos fazer uma textura para salvar as suas paredes. E depois de pronto, a parede fica à prova d'água. Então bora pro vídeo! A minha parede está só no reboco, então nós vamos umedecer antes de aplicar a argamassa. A argamassa que eu vou usar é a AC3 branca. Ela é muito resistente e é indicada para áreas externas. Outra vantagem dessa argamassa é que uma de mão de tinta já fica muito bom, justamente por ela ser branca. Aplique uma camada bem fina de argamassa na parede, de 2 a 3 milímetros de espessura. E pra fazer a textura, a gente vai amassar um pedaço de papel alumínio. Não tem como ser mais simples, né gente? Depois disso, é só vir batendo e fazendo a sua textura uniforme. Depois de seco, vamos quebrar as quinas da textura usando uma espátula. Bora pra pintura! Aqui eu uso tinta acrílica junto com o pigmento de uma gota. E essa cor aqui é o castanho e fica show de bola! Com o rolo de lã alta, vamos aplicar só uma de mão. E olha só como fecha muito bem a textura com apenas uma de mão. Agora o segredo pra ficar à prova d'água é a Smart Resina. E com o rolo de espuma, aplique uma ou duas de mãos. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu!